Bom dia rapaziada Hoje é 6 de agosto de 2018 Vim dar uma olhadinha aqui na área Que eu vou dar uma limpada nela hoje Ela passou um dia dentro da água Manazinho lá em cima rapaziada O dia da agosto começou bom Eu acho que vai dar para o mamuto sair hoje 11h30 da noite Para os corvos do norte Ficou o corvo da outra vez Que não despeçou Vamos ver, a pescaria melhorou para o mamuto Essa semana foi melhor Vou dar uma ajeitada aqui na área Aqui na área está baixando tudo Ajeitar o pancali que está mole Que já está manucando muito E vamos para a atividade Vamos estar feliz, estar alegre As coisas estão melhorando O canal rapaziada Graças a Deus e a vocês está crescendo devagarzinho Com a ajuda de Deus Com a ajuda de vocês Já passou de 6 mil inscritos Está chegando a 2 milhões de visualizações Eu nem esperava isso Quando comecei a mostrar Os vídeos do mamute E a gente fica muito feliz rapaziada A praia está bonita A praia está maracá Esse tempo agora Esse mês passado Bem limpinha Pessoal caminhando E falar do projeto Minaminha Para a rapaziada que pergunta O projeto ainda está no papel Mas a rapaziada está contribuindo aí Devagarzinho Se Deus quiser Aos pouquinhos A gente vai Construir Minaminha E essa coisa vai melhorar ainda mais Para o mamute Está chegando perto de 6 horas E essa coisa já está alta E é isso aí Chama na calanga O sal já está preparado E agora já tem uma ideia Vamos plastificar o papel Que não vai ter que molhar E o papel ficar durinho Aí tem que botar o sal Para a rapaziada Que não tem estresse Beleza Dia maravilhoso hoje Mas O dia é de maio e amanhã Vamos ver se a gente sai De meia noite hoje Os copos nossos Tem copos que ficou dormindo E na semana passada Foi luta Estava ventando bastante E a água estava tirando muito E o copo ficava preso Consome muito as forças E não deu para puxar Os copos que a gente não tinha puxado ainda Que é a empresa que é para vir Para vir Bota até que vem a lagocha Que não é o mar Porque a lagocha Já dá aquela que usa a pescaria Porque a lagocha é mais cara A gente vem por 50 reais A lagocha Então qualquer lagocha Que a gente pega no povo Já levanta a pescaria Já melhora para o mamute E também, rapaziada Para dar uma notícia para os inscritos Que através do mamute As pessoas foram vendo minhas músicas Muitos foram pedindo Pelo sabe Para que eu envie as músicas E o Arraio aqui Arraio Nova FM Timbaúba Me convidou para que eu vá lá dia 17 No programa ao vivo Mostrar minhas músicas Aí eu fiquei bastante feliz Estou comunicando ao descrito Porque eu vou ter posições E levar minhas composições Minhas músicas para mais pessoas E como a nossa vida é uma matemática Eu sempre digo O meu amigo Edmondo É o Príncipe do Velho Eu estou aqui também na ilha Que é meu parceiro Se nós conseguirmos Conseguirmos levar a nossa música Para 10 pessoas E uma delas gostar É 10% Então se nós levamos para 100 10 vão gostar Se nós levamos para 1.000 100 vai gostar E por aí vai Aí eu estou bastante feliz De ter uma oportunidade Porque eu já gravei 2 CDs E nunca tive a oportunidade de gravar CD Assim, 3 de dia Estou tomando uma de fundo digital Mas o importante é poder divulgar as músicas Porque é um sonho também Que eu penso que canto Penso que componho Estou conseguindo aos pouquinhos Através do canal Conseguir divulgar minhas músicas Os parceiros falam que está alto O som lá fica alto Mas é porque eu também não sei mexer O rapaz me ensinou o programa Mas eu só boto lá Porque se eu for mexer Eu acho que eu não vou conseguir Mas eu vou mexer em prova E agradecer a vocês todos rapaziada Por que eu sou o canal E Deus na frente E o irmão Mundo sempre amante E o projeto Nayaray é o sonho E quem sabe Com o tempo aí Com 2, 3 anos A gente não consiga fazer E salve aí para os rapaziada do canal Agradeço a todos E por aí Mão puta né Me chamar aqui E se inscrever Então Deixa seus comentários Fica bastante feliz Beleza rapaziada E sigam todos na paz de Deus E todos e a todos E aí Agradeço a todos Agradeço a todos E aí Agradeço a todos E aí